Desde os primórdios da humanidade, somos fascinados pelos mistérios que envolvem a mente humana e seus obscuros caminhos. Jonathan Lopes de Santana, mais conhecido como o maníaco da Machadinha, é um desses enigmas que nos arrepiam até a medula. Seus atos de violência e a crueldade impiedosa que demonstrou ecoaram pelos corredores escuros da história criminal, deixando uma trilha de sangue e terror em seu rastro. Ao mergulharmos nas profundezas sombrias de Jonathan Lopes, somos levados por um turbilhão de emoções e questionamentos perturbadores. Como pode alguém se transformar em uma criatura tão macabra, tão desprovida de empatia e tão sedenta por sangue? Jonathan era considerado uma criança quieta e introspectiva. Nada fazia prever a escuridão que estava prestes a emergir de sua alma atormentada. Enquanto a infância e adolescência se desenrolavam, a semente do mal dentro dele crescia, alimentada por um misto de experiências traumáticas e uma personalidade perturbada. Vítimas começaram a surgir em sua cidade natal, com marcas grotescas e mutilações horríveis. A cada crime, uma sensação de pavor e desespero tomava conta da população. O maníaco da Machadinha, como ele veio a ser conhecido, tinha um modus operandi brutal e metódico, deixando sua marca sangrenta nas cenas dos crimes. A polícia se viu diante de um enigma sem solução, uma criatura das sombras que parecia escapar de seus dedos. Enquanto a investigação avançava lentamente, mais vítimas caíam diante do poder implacável de Jonathan Lopes. Era como se ele estivesse um passo à frente, brincando com a lei, desafiando qualquer tentativa de capturá-lo. No entanto, como toda boa história de suspense, o destino tem suas próprias reviravoltas. A polícia finalmente conseguiu rastrear o covil do monstro. Jonathan foi capturado. Seu olhar vazio e seu sorriso doentio eram testemunhas de sua insanidade inquestionável. Bom, se você se interessa por esse tipo de história arrepiante, que é ficar por dentro de mais casos criminais intrigantes e desvendar os segredos da mente humana, não deixe de se inscrever no canal Paralelo Metafórico, onde exploramos os mais profundos abismos da condição humana. Inscreva-se para se juntar à nossa comunidade e embarcar em uma jornada aterrorizante, porém fascinante. No sábado, dia 29 de novembro de 2014, Flávia Aparecida de Paula Honório, de 38 anos, foi encontrada degolada em um terreno baldio no bairro Brás Cubas, em Mugi das Cruzes, São Paulo. Poucos dias depois, em 1º de dezembro de 2014, dois moradores de rua foram queimados vivos. Um deles, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e o outro ficou gravemente ferido. Esses crimes já eram brutais e aparentemente sem motivos, mas ninguém esperava pelo que estava por vir. Na terça-feira, dia 2 de dezembro de 2014, por volta das 8h30 da noite, Kelly Caldeira da Silva, de 24 anos, foi morta nas proximidades dos trilhos da linha 11, na cidade de Poá. Algumas horas depois, por volta das 6h20 da manhã, na cidade de Mugi das Cruzes, o morador de rua, Carlos César de Araújo, de 34 anos, sofreu um ataque e foi decapitado na avenida Francisco Rodrigues Filho. Cerca de 15 minutos depois, por volta das 6h35 da manhã do dia 3 de dezembro de 2014, Maria Aparecida do Nascimento, de 46 anos, foi surpreendida enquanto fazia uma caminhada na avenida Antônio de Almeida. Logo em seguida, Maria do Rosário Coentro Amaral, de 59 anos, que estava a caminho do trabalho, foi atacada na avenida Francisco Rodrigues Filho, mesmo local onde Carlos César tinha sido morto minutos antes, e, assim como as vítimas anteriores, essas também tiveram suas cabeças arrancadas. Em 5 dias, 6 pessoas foram mortas nas regiões de Poá e Mugi das Cruzes, que ficam a uma distância de 18 quilômetros, cerca de 40 minutos de carro. O mais perturbador de tudo foi a forma como as vítimas foram mortas. 5 delas foram degoladas e uma outra foi queimada viva. Quem teria sido capaz de cometer crimes tão brutais como aqueles? Na verdade, será que o mesmo criminoso teria cometido todos esses crimes? Ainda no dia 3 de dezembro de 2014, a polícia militar recebeu uma denúncia, onde a pessoa do outro lado da linha dizia ter visto a mulher sendo atacada. Por sorte, digamos assim, essa pessoa tinha anotado a placa do carro onde o criminoso entrou após cometer o crime. Então, os oficiais da polícia militar procuraram no sistema e descobriram que aquela placa pertencia a um Chevrolet Astra. Com esse dado em mãos, os agentes foram até a casa do dono do carro. O Chevrolet Astra pertencia a Jonathan Lopes de Santana, um segurança de 23 anos de idade, morador de Mugi das Cruzes. Por volta das 10h30 do dia 3 de dezembro, a polícia militar foi até a casa do suspeito, onde encontraram algumas coisas realmente perturbadoras. Primeiro de tudo, a polícia encontrou sangue no carro de Jonathan e em algumas de suas roupas. Além disso, no quarto do homem tinha uma machadinha, que aparentava ter sido lavada recentemente. A polícia também encontrou uma faca no quarto de Jonathan. Depois, os oficiais perceberam que o suspeito tinha duas tatuagens. Uma delas era um machado tatuado em seu braço esquerdo, e a outra era o número 36, tatuado em sua panturrilha. Curiosamente, o machado tatuado no braço era bem parecido com o machado que Jonathan tinha em seu quarto. A polícia perguntou o significado do número 36, mas o homem não sabia dizer. A parte mais bizarra dessa história é que as tatuagens não foram feitas em um estúdio profissional, ou algo do tipo. O próprio Jonathan havia se tatuado usando uma agulha de costura. Em seu depoimento, outras bizarrices aconteceram. Após ir até a casa de Jonathan Lopes e descobrir as armas e o sangue no carro, a polícia achou melhor levá-lo para interrogatório na delegacia. De acordo com o depoimento de Jonathan à polícia, ele cometeu os crimes porque ouvia vozes em sua cabeça. As vozes me falavam que tinha que completar o ciclo. Desta vez seriam três vítimas dentro do período das seis às seis e cinquenta e nove da manhã. Eu teria que matar três mendigos hoje, senão iria ter que matar mais três amanhã, pois não teria cumprido a cota para finalizar o pacto. Ainda segundo o depoimento, após matar a primeira vítima, o morador de rua Carlos César de Araújo, Jonathan disse que mataria outros dois mendigos, mas estes fugiram e o ciclo não foi completado. O homem também disse que o ciclo poderia ter relação com a tatuagem que ele mesmo fez na perna com o número 36, mas Jonathan não sabia dizer se o número 3 seria referente à data do crime e o número 6 seria o número de vítimas. Jonathan contou à polícia que ele começou a ouvir as vozes após sair da empresa onde trabalhava como segurança, ele falou ter pedido demissão após um desentendimento. A partir deste fato, passou a ter alguns transtornos mentais e surtos, sair de si, ficar estressado, violento, inquieto e ouvir vozes de vários tipos, disse o delegado que ouviu Jonathan à imprensa. De acordo com o depoimento, a voz o deixava impaciente e o motivava a fazer coisas erradas. Ele também disse que sabia que era algo maligno que o levava a fazer tatuagens no corpo. Jonathan Lopes de Santana contou sobre o motivo da escolha das vítimas. Segundo ele, antes de praticar o primeiro crime, no distrito de Brás Cubas, em Mugi das Cruzes, tudo ficou misturado em minha cabeça. O desemprego, as vozes e os filmes de guerra que assistia. Disse ainda que a escolha por usuários de crack e mendigos é porque a droga leva as pessoas à perdição e os mendigos porque eles são os que menos estão integrados aos sistemas. No entanto, em seguida, Jonathan afirmou no depoimento que nos últimos dias estava usando maconha em virtude de estar muito depressivo. Já com relação às duas mulheres que foram atacadas no dia 3 de dezembro de 2014 pela manhã, Jonathan afirmou ter pensado que a primeira fosse uma moradora de rua, por causa das vestimentas e por tê-la avistado próximo à cabana, um local no bairro do Rodeio, em Mugi, onde, segundo o suspeito, há uma cabana ocupada por moradores de rua. No entanto, a mulher estava apenas praticando atividades físicas, já que, segundo relatos, ela corria naquela região todos os dias pela manhã. Quanto à vítima Maria Aparecida do Nascimento, que foi decapitada após perder o ônibus, Jonathan disse que ela foi morta porque precisava completar o ciclo. O homem contou no depoimento que, ao avistar a mulher que estava bem vestida, sabia que ela não era mendiga ou usuária de drogas, mas, como o tempo estava acabando, optou por ela. Caso contrário, teria que fazer três vítimas no dia seguinte. Jonathan ainda disse à polícia civil que, ao cometer o primeiro crime, ele passou a adotar um modus operandi, em que ele golpeava primeiramente a vítima com uma coronhada. Após deixá-la desacordada, aplicava os golpes com a faca e usava a machadinha para decapitá-las. Assim, ela não sofria, disse ele. Jonathan contou também à polícia o que fazia durante e após os crimes que praticava. Segundo ele, após atacar dois moradores de rua na noite do dia 1º de dezembro, chorou de remorso. Porém, na maioria dos casos, ele voltava para casa e lavava a machadinha, a faca e as roupas. Disse também que não contava ninguém do crime praticado e que, aquelas cenas dos crimes cometidos, mais as vozes e o remorso ficavam na sua cabeça durante o dia todo. Jonas, por que você matou as pessoas? Eu não sei, senhora. Por alguma coisa na minha mente que está irregular. Você matou seis pessoas ou sete? Seis. Quais pessoas você matou que você sabe? Foram todas essas que eles têm aí as fotos, as imagens. Desde quando você está matando as pessoas? Desde essa primeira aí de... De Brás Cubas. Por que você mata as pessoas? Eu não sei, senhora. Isso não era assim. É verdade que você ouve vozes? Às vezes. É verdade que o demônio mandou você matar? Eu não sei se é o demônio, senhora, mas é algo maligno, né? Matar pessoas só pode ser coisa do demônio, né? Você faz igual satanic? Não, senhora. Por que você adubica no seu corpo todinho? Também não sei, senhora. Ok. O que esse sentimento é esse de matar as pessoas? Para que matar as pessoas? Isso é novo para mim também. Eu não era assim. Eu respeito a vida das pessoas. Sei que todos têm direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E você mata seis ou sete pessoas? Quero pagar pelo meu erro. A quantidade é o que eu gostaria de não ter matado ninguém, senhora. Mas, infelizmente, já cometi um erro. Eu não sinto prazer em matar ninguém e nem vontade de matar, senhora. Você está arrependido? Com certeza. Não parece? Mas eu estou assim, senhora. Eu chorei muito. Agora, Jonathan. Só eu sei a minha dor, senhora. Você era uma pessoa que fumou até sexta-feira? O que você fazia até sexta-feira? Eu ainda me sinto uma pessoa que fumou, senhora, mas... Mas você é uma assassina em série. Você é um serial killer. Sim, senhora. Como assim? Você é uma pessoa comum. Não, eu me sinto uma pessoa comum, mas... Diante desses fatos, eu sei que não sou, entendeu? E o que você diria para os parentes da Svit? Sinto muito. Você está arrependido? Com certeza, senhora. O que você fala com a sua mãe que chorou popiosamente quando eu vi você? Me perdoa. O que você fazia para matar as pessoas? Você trabalhava? Claro. Aonde? Segurança. Aonde? Eu já trabalhei, atualmente não estava trabalhando. A gente trabalhava de segurança na CPTM, vigilante. Anteriormente eu trabalhei de soldador na Folgais. Mas o importante é minha consciência. Então, mas aí você vai falar com a empresa seguinte, ó. Eu não quero falar, senhora. Eu sei que... Ih, não, não. Você tem esse direito. Se você não quiser falar, você não vai falar com a empresa. Você tem... Tá bom? Eu quero já passar. Olha, só um minutinho, tá? É muito humilhante com a minha família que está me expondo, né? Bom, peraí. É isso, fala senhora. Sabe o que eu tenho que entender? É humilhante para minha mãe e para o meu pai, né? Viver no episódio desse. É. Olha, vai pra onde? Eu também gostaria de saber, né? Também gostaria de ter pensado antes e não ter feito nada disso. Tá bom? Beleza. Mas quem era Jonathan Lopes de Santana? Até confessar seus crimes, Jonathan Lopes de Santana, de 23 anos, era uma pessoa que passava despercebida no cotidiano de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Muito reservado e calado, o assassino em série, que espalhou pânico entre os moradores da pacata cidade, levava uma rotina discreta. Trabalhava como segurança no estacionamento de funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, em Poá, cidade vizinha. Morava com os pais e o irmão, em um bairro distante do centro de Mogi. Segundo pessoas que conheciam o homem, ele repetia alguns rituais todos os dias, como comprar pão na padaria em frente à estação de trem, onde trabalhava após o expediente, às 18 horas em ponto. Sempre ia trabalhar com a jaqueta azul marinho, que faz parte do uniforme da empresa terceirizada, que faz seguranças das linhas de trens. Não importava se estivesse calor ou frio. Inclusive, o sonho dele era trabalhar como segurança, e ele tinha alcançado esse desejo recentemente. O criminoso abandonou o ofício de soldador para voltar para a casa dos pais e fazer curso de formação de vigilante. Antes, como soldador, havia passado por empresas nas cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ouro Branco e Ouro Preto, em Minas Gerais, entre 2011 e 2012. Depois de fazer o curso de vigilante, Jonathan trabalhou cerca de seis meses com segurança da CPTM, até que pediu demissão de forma inesperada dois meses antes dos crimes. Segundo o maníaco, afirmou a polícia, a saída do emprego coincidiu com o surgimento das vozes que ele ouvia todo o tempo e que o mandaram cometer os crimes. A demissão teria se dado após um desentendimento com outro vigilante, chamado Diogo. O assassino alegou à polícia que o colega teria arrombado a porta do sanitário enquanto ele usava o banheiro, deixando-o extremamente constrangido. De acordo com ele, por não suportar o sentimento de humilhação, pediu as contas no dia seguinte. Desempregado, Jonathan começou a passar muito tempo dentro do seu quarto, localizado no térreo do sobrado onde vivia com a família, a quem era muito apegado. Inclusive, ele tinha tatuado em seu peito os nomes dos pais e do irmão. De acordo com delegados que tomaram seu depoimento, o ex-segurança insistiu para sua família ser preservada do assédio da imprensa. Tamanha sua preocupação com eles. Nos meses que antecederam à prisão, o assassino começou a despertar preocupação nos pais. Segundo seus parentes, ele havia emagrecido muito e passou a fazer desenhos estranhos com tinta guache e lápis de cera. Jonathan dizia que eram paisagens, mas a mãe tinha certeza de que se tratava de imagens atribuídas a seitas demoníacas. Ele era constantemente flagrado fumando maconha porque dizia estar muito depressivo. O resto do seu tempo era dividido entre trabalhos na reforma da casa, como assentar o piso e assistir a vídeos violentos que baixava da internet. Alguns mostravam, sem cortes, decapitações feitas por integrantes do Estado Islâmico, que registram em vídeos as execuções de seus reféns. Ele teria se inspirado nessas imagens para fazer o mesmo com suas próprias vítimas. Durante uma festa de casamento de alguns parentes, no fim de semana que antecedeu os ataques, Jonathan chamou mais uma vez a atenção dos pais. Ao tentar esganar o filho de sua prima, de apenas 3 anos de idade. No entanto, depois, Jonathan desmentiu isso, dizendo que atacar crianças não era do seu perfil. Proibido pela mãe de continuar com os desenhos estranhos, o maníaco de Mogi das Cruzes passou a usar a própria pele como tela para suas assustadoras criações. Com uma lâmina de barbear, ele tatuou no braço esquerdo um desenho da machadinha que usou para matar e decapitar suas vítimas. O objeto havia sido adquirido por ele há dois anos, segundo ele, para se defender em caso de ataque. A machadinha era guardada em uma das gavetas de seu armário, junto com as roupas, onde também mantinha a faca de cozinha que usou em alguns dos crimes. Para o delegado titular da divisão de homicídios de Mogi das Cruzes, Luiz Roberto Biló, o caso tem características claras de surto psicótico. Ele apresenta quadro de esquizofrenia e psicopatia, mas apenas o laudo de um psiquiatra forense poderá fechar o diagnóstico com certeza. De acordo com o departamento de homicídios de Mogi das Cruzes, ele escolhia as vítimas de forma aleatória, mas priorizava moradores de rua e usuários de drogas. Isso porque, segundo sua mentalidade perturbada, uma vez que tinha que matar, preferia optar por pessoas que acreditavam que não fariam falta a ninguém. O mesmo raciocínio deturpado o teria convencido a investir contra um idoso de muletas que chegava para trabalhar na fábrica de cosméticos Max Love, no bairro de Vila Suíça, em Mogi, por volta das 7 horas da manhã do dia 3 de dezembro. O homem foi salvo por ter entrado na fábrica, então ele avistou a secretária Maria Aparecida do Nascimento, de 49 anos, em um ponto de ônibus próximo. Ela foi a sua sexta e última vítima. Cerca de 3 horas após assassinar a secretária, o segurança foi preso por policiais em sua casa. Ele tentou resistir à prisão e afirmou que tinha saído de casa naquela manhã apenas para comprar pão. A confissão dos assassinatos foi feita durante o interrogatório na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Em todos os crimes, ele usou o seu carro, um Astra Verde, ano 2002, e foi através de imagens de segurança que registraram o último crime, além de uma denúncia anônima, que os policiais localizaram o carro e o dono do veículo. Jonathan Lopes de Santana foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, na prisão, externou certo alívio. Agora estou tranquilo, não tenho mais cobranças das vozes, disse ele aos policiais. Em 2016, quase dois anos após os acontecimentos, foi divulgado o laudo psiquiátrico de Jonathan Lopes de Santana. De acordo com o advogado de defesa, Edson Pereira Reis, o laudo apontou que Jonathan oferecia alta periculosidade. Ainda segundo o advogado, um psiquiatra informou no laudo que ele deve ser considerado iniputável, ou seja, não pode responder judicialmente pelos seus atos. No entanto, ele não determina com precisão o que o levou a cometer os crimes, explicou Edson Pereira Reis. O advogado José Beraldo, que atua na acusação, não concordou muito com isso. José foi contratado por uma vítima de tentativa de homicídio e pela família de uma das mulheres assassinadas. Em entrevista, ele afirmou que teve acesso ao laudo e contestou o resultado. Ele não pode ser considerado iniputável. Se for, ele pode simplesmente passar um ano internado e voltar para as ruas. O juiz pode proferir a sentença de absolvição imprópria e adotar apenas a medida de segurança. No meu entendimento, ele tem que ser levado a júri popular. No dia 31 de agosto de 2016, com base no laudo psiquiátrico, a justiça sentenciou Jonathan Lopes de Santana à internação em Manicombe Judiciário. O acusado estava preso desde o dia 5 de dezembro na penitenciária doutor José Augusto Salgado de Tremembé. Tanto a defesa quanto a promotoria do Ministério Público informaram que a decisão do juiz atende um pedido comum. Nosso pedido era para que ele não fosse a júri e que já fosse determinada a internação, disse o promotor Leandro Lipe Guimarães. Segundo o promotor, a escassez de possibilidades jurídicas, somada ao laudo psiquiátrico do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, embasaram a decisão. Foi considerado que não havia tese de defesa em favor de Jonathan. Através do laudo, ele também foi considerado iniputável. Ele não negou os crimes, mas também não apresentou defesa. Por isso, com esse cenário, o juiz pode determinar, já nesta fase do processo, sua internação, nem passando para a análise do júri. Ainda de acordo com o promotor, não é possível determinar quanto tempo deve durar a internação. No hospital de custódia, devem avaliá-lo para saber se ele poderá ter liberdade após determinado período ou se ficará internado o resto da vida. Não é possível determinar isso, disse o promotor. No laudo, assinado pelo perito Paulo Sérgio Calvo, a conclusão é de que Jonathan é considerado iniputável para o delito descrito na denúncia e que, considerando sua alta periculosidade, a medida de segurança indicada consiste na internação em instituição psiquiátrica nos moldes do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por pelo menos dois anos. Pelo que apuramos, atualmente, Jonathan ainda segue internado. Agora, refletimos sobre o impacto que Jonathan Lopes teve naqueles que cruzaram seu caminho. Famílias dilaceradas, comunidades traumatizadas e um legado de terror que jamais será esquecido. Ele se tornou um arquiteto do mal encarnado, uma figura tão assustadora que até mesmo uma imaginação mais fértil poderia se curvar perante sua terrível existência. E agora, enquanto a poeira se assenta e a sociedade tenta se curar das cicatrizes deixadas por suas ações, é importante que nos lembremos dos heróis silenciosos que se levantaram contra a escuridão. Os detetives obstinados que seguiram as pistas tortuosas, os sobreviventes corajosos que encontraram forças para contar suas histórias e a comunidade unida que se recusou a ceder ao medo. Esses são os verdadeiros protagonistas desta saga de horror, aqueles que mostraram que a resiliência humana pode triunfar sobre o mal mais profundo. Jonathan Lopes de Santana agora enfrenta o sistema judiciário, onde a justiça será buscada para as vítimas e suas famílias. Enquanto aguardamos pelo desfecho dessa jornada, devemos nos perguntar, existe algo a ser aprendido com essa história de horror? Poderíamos ter evitado esse pesadelo? E como podemos impedir que outros sejam arrastados para as sombras? A verdade é que o mal, de tempos em tempos, irrompe em nossas vidas de maneiras inesperadas. Cabe a nós permanecermos vigilantes, cultivando a paixão e a empatia para que o lado mais obscuro da natureza humana não se torne o nosso destino coletivo. Devemos celebrar aqueles que trabalham incansavelmente para proteger e servir, fortalecer nossas comunidades e construir um futuro mais seguro. E assim, concluímos a história de Jonathan Lopes de Santana, o maníaco da Machadinha. Que ele permaneça como uma lembrança sombria, um lembrete de que o mal pode se esconder onde menos esperamos, mas também que nos lembremos de nossa capacidade de superar, de encontrar luz nas trevas e de enfrentar qualquer pesadelo com coragem e determinação. Música